Música Buenas, o Galpão Nativo está começando e o programa de hoje está mais bonito que laranja de amostra. Este ano comemoramos 30 anos do ano. Hoje temos a companhia dos irmãos Paulinho e Ernesto Fagundes. Mas começamos o programa com Ângelo Primon. Música 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 Porto Alegrense, 25 anos de carreira, instrumentista, compositor e produtor. Ângelo Primon, prazer em te receber aqui no Galpão Nativo. Grande prazer em estar aqui. Obrigadão, Caxeira. Obrigadão, pessoal, pelo convite. É uma grande honra estar aqui neste programa. Há muito tempo gostaria de participar. Beleza. Tchê, o teu trabalho é marcado pela versatilidade. E tu toca com um monte de gente. É que é. É assim, lá pelos idos dos anos 80, eu me lembro que houve uma leva de vários músicos dentro da cena de Porto Alegre que começaram a tocar e estudar, inclusive até fora do país. Então, de lá, daquela época, eu não tinha tanto recurso e tal. Então, eu comecei a perceber que tinha gente tocando muito, muito bem vários instrumentos. Então, daquela época, eu comecei a pensar, puxa vida, já que eu não tenho essa condição, o ideal é diversificar. Diversificar em termos de estudo de gênero, de estudo de música. E, a partir dali, eu comecei a diversificar as minhas atitudes como músico, no sentido de pesquisa, e depois, com o passar do tempo, através de instrumentos que eu fui trazendo para o meu trabalho. E isso aí acaba refletindo até mesmo depois na questão das composições. Ângelo, tu é autodidata, né? Sim, sim. E como é que começou o teu endereço pela música? Olha, quando eu era pequeno, lá, de cidade baixa ali e tal, descobri que sábado pela manhã, bem cedo, passava o pessoal, assim, que ia para a baronesa do Gravataí, virava à noite, tocando nos bupecos e nas rodas daquela época. E eu, pequeno, saía com um violãozinho, que eu não aprendi, e passava esse pessoal que vinha lá da baronesa para... E aí, você já falou, guri, violão aí, deixa eu ver. Naquela época dava para fazer isso, né? Aí, no universo do violão, aí eu começava a mostrar algumas... Cantava algumas terezas, algumas coisas, assim, né? E aquilo, desde cedo, começou a me interessar, sabe? Então, a coisa do violão, eu sabia... Aquela velha história, peguei um violão pela primeira vez, não sabia nem atinar, aí comecei a inventar qualquer coisa, assim, tal. Depois, lá menor e bem maior, os dois primeiros acordes, e seguiram comigo, boa, naquela época, até que surgiu essa oportunidade, assim, né? Ah, e tu é um compositor. E o que que inspira a tua música, Tiago? Olha só, uma vez, em algum lugar, assim, eu li que o que torna a gente universal é a gente saber o que a gente é e de onde a gente vem, entende? Então, talvez seja esse, assim, o ponto maior, assim, da minha inquietude musical quando vou tentar compor. Porque, assim, a gente vive aqui no sul, assim, os ecos, assim, do ibérico, né? Portugal, Espanha e tudo. E eles lá vivem os ecos deles também, que vêm da dominação árabe e tudo mais, e tal, ciganos e tudo. Então, tudo isso vem trazendo e me apaixonou como uma pesquisa empírica, sabe? E eu uso isso aliado ao fato de ter nascido aqui. Então, eu me permito fazer música, independente da estrutura que ela tenha, assim, mais instrumental, mais improvisatória ou mais quase próxima da canção, sabe? E com esses sotaques, os sotaques daquilo que eu ouvi ao longo dos anos e aquele sotaque que faz eu transitar por aqui, né? Então, o principal disso é não se ater a algum formalismo, entendeu? Não tem aquela coisa, não, porque eu sou um erudito, não, porque eu sou um popular. Não, é tirar esses sotaques. É música. É música, maior do que o músico sempre. Vamos fazer um intervalo e já voltamos com o Ângel Primão. Mas, antes, vamos discutir mais uma música. É música, maior do que o músico sempre. É música, maior do que o músico sempre. É música, maior do que o músico sempre. Não, é uma música, menor do que o músico sempre, mas é uma música, maior do que o músico sempre. Amém. 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 Amém.